Música Na manhã desta sexta-feira, a Secretaria de Educação deu início a mais um intercâmbio cultural das creches públicas e conveniadas de Juiz de Fora, que está em sua quarta edição. O evento reuniu durante o dia aproximadamente 800 funcionários de todas as áreas que prestam atendimento a crianças de 0 a 3 anos no município. Os participantes trocaram experiências e compartilharam de práticas pedagógicas de diversos minicursos e ainda visitaram a exposição de variados trabalhos desenvolvidos por educadores juntamente com as crianças. Na abertura, o secretário de Educação, Everton Vilas Boas, destacou a novidade desta edição do intercâmbio, que é a participação dos funcionários das instituições conveniadas à Prefeitura de Juiz de Fora, que prestam atendimento às crianças nessa faixa etária. Trocar experiências cotidianas e as vivências pedagógicas que são realizadas com essas crianças de 0 a 3 anos no nosso município, mas também para discutir práticas novas que possam trazer novas conquistas para esse importante segmento que vai estar entrando no processo educacional do nosso município. Atualmente, cerca de 5 mil crianças são atendidas nas 23 creches municipais e 19 instituições conveniadas à Prefeitura. Muito importante, pois aí a gente tem a chance de conhecer outras pessoas de outras creches e aprimorar o nosso conhecimento, uma margem maior, poder a gente trabalhar de outras formas com as crianças, que é sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas. Música Música